Dona Santinha é uma das médiuns mais famosas da Bahia. Também pudera. Das flores, ela diz que retira mel instantaneamente. Começa um ritual. O fenômeno é conhecido por transmutação. Eu não tenho o poder da transmutação. O poder não é meu, o poder é de Deus, né? O mel produzido por Dona Santinha é muito procurado porque teria o poder de curar doenças. O efeito, segundo ela, é espiritual. Dona Santinha diz que faz isso naturalmente, sem qualquer esforço. Em idade, você descobriu o que era esse tipo de instrumento? Desde que eu não entendo como urgente que isso acontece comigo. Mas, segundo ela, é um tipo muito especial de comunicação. Quando a senhora reúne as pessoas e essa transmutação da flor para o mel, os espíritos estão presentes? A senhora pode vê-los? Eu vejo... Agora, eu não vejo em forma de pessoas. Eu vejo assim, em forma de luz. Nesse momento que nós estávamos ali, em oração, eu vi realmente aquela faixa azulada, passa assim. Quer dizer, toma a cabeça de todas as pessoas. O fenômeno é sempre muito rápido e difícil de ser acompanhado. Já não apareceu gente aqui querendo olhar suas mãos, olhar os pratos, para ver se as pessoas têm mel escondido? E onde é que eu... Mesmo que minhas mãos tivessem molhadas de mel, como é que eu vou produzir tanto mel como está nos pratos? Como é que outras pessoas eu vou produzir para outras pessoas? Essas coisas não me ofendem, porque... Depois eles vão realmente compreender tudo isso. De qualquer forma, nós mandamos examinar em laboratório o mel produzido por Dona Santinha. A resposta foi que o material coletado era insuficiente para uma análise segura. Nós pedimos, então, que Dona Santinha fizesse tudo outra vez. Mas agora, permitindo que a gente acompanhe a produção do mel em detalhes, do início ao fim. Dona Santinha não aceitou. Os espíritos, segundo ela, não admitem esse tipo de confronto. Céticos e crentes sempre polemizaram. Será que tudo isso não passa de imaginação, fruto da vontade de acreditar que a morte não é o fim? Pode ser. Ou será que nós ainda podemos ser considerados como ignorantes quando se trata de conhecimento espiritual e que os espíritos realmente existem? Quem sabe? Dorme profundamente. Nada te incomoda. O professor Antônio Carreiro, da Universidade Federal da Bahia, é especialista em hipnose. Ele acredita que os fenômenos espíritas, na sua maioria, não passam de efeitos hipnóticos. Qualquer situação que te leve à absoluta convicção de que haverá cura, haverá cura. E não interessa a explicação que se dê. Este homem discorda. Clóvis Nunes é parapsicólogo, também baiano, que estuda a comunicação com os espíritos há mais de 10 anos. Ele acha que só a hipnose não consegue explicar todos os fenômenos espíritas. Não acredito que os fenômenos espíritas, na sua forma generalizada, sejam explicados pela hipnose. Muito embora a hipnose possa explicar muitos fenômenos paranormais. E agora a sua opinião. Se você acredita que médiums podem curar, ligue para 0800 70 90 81. Se você acha que a cura acontece pela crença, ligue para 0800 70 90 82. E se você não acredita no poder dos médiums, ligue 0800 70 90 83. Inesperada ou violenta. Seu Celso psicografa a noite inteira. Como é que o senhor faz essa conexão? É uma voz dizendo o que fazer? É apenas uma sensação? É como se tivesse uma pessoa viva dentro da minha cabeça. É difícil explicar. O que eu sinto é que alguém está pensando no meu lugar. Eu cedo para esse alguém pensar no meu lugar. Eu deixo de pensar, porque é mente a mente. É uma ligação que é feita de espírito para espírito. E eu não sinto o corpo, porque eu não sinto externo. É como se eu estivesse do outro lado. Agora ele lê a mensagem que seria do espírito de Adriane, filha dessa mulher. Na mensagem, Adriane chama a irmã pelo apelido. E não podemos esquecer de tudo que a Dani precisa. Quanta ajuda que devemos a ela. O que que lhe leva a crer que é ela mesmo? Ai, Carlos, aqui, como assim, muito pelo nome Dani, uma coisa que foi sempre chamada por nós, Dani. O nome dela não é Daniela, né? Não, é Daniele. Daniele. E ela sempre pôs o nome de Dani. E assim que ela se chamou na carta. Ela citou na carta, Dani. As histórias são impressionantes. A dona de casa, Claudete Marra, recebe mensagem do filho que morreu aos 21 anos num acidente de carro. Toda a minha emoção de filho. E o que que lhe tirou a dúvida de que era o seu filho mesmo? É o meu filho. Tenho certeza absoluta que é. O que que a senhora diz assim, com tanta garantia? Detalhes, muitos detalhes que eu recebo em mensagens. Por exemplo? Nome de amigo, que era muito chegado com ele. Abraço no Luciano. Que meu amigo Lu esteja sempre com o pé no chão e o coração no céu. A ver que ele menciona a baixinha é minha filha. Ele chamava ela de baixinha. Nossa Renata, por certo, me permitia ainda chamá-la carinhosamente de baixinha. Estou bem e sei que vocês não estão entregues ao desânimo. Você não pode imaginar o que uma mãe sente com essa mensagem. É uma forma de a gente continuar vivendo. Papai Rubens, é bom nos encontrarmos novamente neste salão. O advogado Rubens Cury diz que já recebeu muitas mensagens do seu filho que morreu aos 18 anos também num acidente de carro. Mas esta última, para ele, foi especialmente emocionante. Não deixe de abraçar a Priscila pelo aniversário. Nossa prima merece o presente que não posso dar a ela. Mas sei que Deus pode. A ex-namorada dele, Priscila, faz aniversário depois da manhã. O domingo. E sem que ninguém de nós tivesse lembrado disso, ele na carta lembrou. Doutor Rubens, meu carinho, meu amor, e obrigado pelas flores. Foram bem escolhidas, como sempre foram as outras. Ao subir no meu prédio, eu colhi no jardim, debaixo da chuva, três azaleias. Eu escolhi as mais bonitinhas, uma cor de rosa e duas brancas, fiz uma manadinha e coloquei ao lado de uma foto dele. Meu abraço e meu carinho a todos. Rubens, Uri, Júlio. Você pergunta, como comprovar a autenticidade da carta? Quem recebe a carta sabe que ela é autêntica. A minha função é receber, aceitar é a dos outros. Todos têm direito de pensar aquilo que queiram. Agora, quando alguém me apontar o dedo e me chamar de impostor, eu sei que eu não sou. E quando alguém me chamar de santo, eu também sei que eu não sou. Então, com Deus, com o Espírito, eu estou com a consciência tranquila. Agora, eu não posso obrigar ninguém que aceite uma carta. A fé é o espelho da realidade destas mães de Milão, as mães do movimento da esperança. Mariana não perde um encontro desde que conheceu o grupo um ano depois da morte de Alfonso. Assim como ela, estas mulheres já sentiram a pior das dores que uma mãe pode sofrer. Todas aqui perderam um filho ou uma filha. O contato, da comunicação com os filhos mortos. A maioria das mães garante ter desenvolvido a sensibilidade para receber mensagens psicografadas dos filhos. Nos encontros, o que mais se faz é ler as últimas mensagens. A essência dos recados não muda. As mensagens falam de amor, de um mundo muito feliz perto de Jesus e da necessidade de pregar a paz e a felicidade. Luí de Sene ou apenas Didi se faz presente em cada parede, em cada canto do confortável apartamento de dois quartos. Franca até hoje oferece doces para o filho, que aos 17 anos foi atropelado por um carro em alta velocidade quando dava uma volta de bicicleta. No primeiro aniversário sem Didi, o de 18 anos, o casal Sene fez uma festa para o filho. tinha bolo e mais de 20 convidados. Só não tinha o aniversariante. Mas para a mãe, Didi estava lá. A Franca diz que consegue se comunicar com o filho que já morreu através deste gravador. É um gravador comum. Ela liga o gravador a duas pequenas caixas de som, põe uma fita, deixa para gravar e se dirige ao filho como se estivesse conversando com ele. Segundo ela, as respostas, muitas delas, pequenas palavras, são captadas pelo gravador. Franca só tenta o contato com Didi quando está sozinha em casa, pois precisa de silêncio e concentração absoluta. Para ela, uma das mensagens mais nítidas foi gravada numa noite de sábado. Enquanto falava do carinho pelo filho, ouviu duas palavras de Didi. Franca exibe outra gravação em que ouve o filho assoviar. Esse é o Didi assoviando. Na maioria das vezes, só ela consegue decifrar as mensagens. A voz aparece sempre muito baixa e fraca. Mas nesta fita, é possível ouvir um elogio para a mãe. Franca usava uma camiseta de Luigi no momento da gravação. Eu consigo ouvir. Você está linda, mãe. Você é belíssima, mamãe. Por a camiseta que eu indossava. Você é belíssima, mamãe. É a voz dele. É a voz sua. Não há dúvida. Franca hoje olha para o horizonte com a certeza de que o filho Didi existe do outro lado da vida. Emocionada, a mãe se diz feliz e aliviada com os contatos mantidos com o filho. Difícil ainda é resistir à saudade. E agora, a opinião do público sobre o trabalho dos médiuns. 15,4% não acreditam no poder dos médiuns. 29,5% acham que a cura acontece pela crença. E 55,1% acreditam que os médiuns podem curar. Quem é a mulher que diz conversar com o Noel Rosa? Por que um perito se surpreende diante dos quadros atribuídos a grandes pintores mortos? A seguir, os médiuns artistas. Duarte, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso. Ela diz que teve que se esforçar muito para receber as manifestações desses gênios da pintura. Eu fui para um centro espírita, comecei a desenvolver. Eles ficaram seis anos rabiscando. Seis anos? Seis anos. Só rabisco? Só rabisco. Desenvolveram a minha coordenação motora. E depois desses seis anos, eles começaram a fazer os esboços, né? E depois de um ano, um ano e pouco, eles iniciaram na tela, começaram a pintar com tinta a óleo, né? Mas Dona Valdelice só faz isso em transe, não quando está normal. Criada na roça até os 17 anos, ela diz que teve pouca chance de aprender alguma coisa. Eu aprendi a ler, mas não sei escrever. Hoje a senhora não sabe escrever, né? Não, não sei escrever. E a senhora sabe pintar? Também não, porque eu não fiz nenhum curso. Quem pinta são eles. Quer dizer, se colocar um papel na sua frente, a senhora não estiver com espírito, de conduzindo, a senhora não pinta nada? Se eu não sei escrever, imagino pintar, né? Imagino desenhar. Os quadros são sempre pintados numa rapidez espantosa. e, segundo ela, por orientação do espírito de cada um dos pintores. Você vai ter oportunidade de ver que eles misturam as tintas, põem vários tons e elas não se misturam. Só misturam quando eles querem. Então, quem trabalha com tinta a óleo sabe que se uma mistura com a outra não sai nada, né? Vai ficar um tom só. Nós decidimos convidar um perito em artes na área judicial para acompanhar o trabalho de Dona Valdelice. Ele conhece bem o trabalho de todos esses artistas e encontrou muita semelhança quando comparou os quadros pintados em vida por Van Gogh com isso que teria sido pintado pelo seu espírito. A caligrafia pictórica basicamente que é o mais importante na obra é bastante assemelhada ao Van Gogh. Caligrafia é a sua assinatura? Não, não. A caligrafia pictórica é exatamente. É o todo são os movimentos, que às vezes é mais importante que a própria assinatura. É o tipo de movimento que fez com a tinta. Exatamente. Ela faz com as mãos. Mas o difícil para ele é dar um veredito definitivo. Talvez eu me detesse um pouco mais pela forma mais rude, mais primitiva, talvez, face ao uso das mãos e não dos pincéis e espátula que eram... Quer dizer, o senhor poderia identificar que não foi uma obra em vida de Van Gogh ou de Toulouse-Lautrec ou de Renoir por causa dessa forma bruta? O senhor identificaria que não é? Eu diria que ela é... Eu diria... Eu acho que não, mas eu diria que ela é bastante assemelhada. Se aproxima muito da obra do artista, pelo menos como um todo. Como saber com certeza? Como adivinhar de que forma seriam os quadros desses artistas se em vida eles tivessem pintado com as mãos? ou com os pés? Um mistério que até agora nenhum especialista seria capaz de decifrar. Dona Marta não é cantora, tem voz fraca, desafina, mas insiste em cantar músicas de Noel Rosa. Mas as músicas não foram compostas por Noel quando ele estava vivo. Foram transmitidas, segundo Dona Marta, pelo espírito do compositor. Eu nunca fui musicista, nunca aprendi música. Existe alguma explicação assim para por que? A explicação é porque em vidas passadas nós fizemos alguma coisa errada juntos e agora temos que fazer alguma coisa boa. As pessoas que nós prejudicamos, nós temos que ajudar agora. Mas pelas letras que Dona Marta recebe, o Noel de hoje, o Noel espírito, é diferente do Noel que viveu até 1937. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade. Ele se arrependeu da vida? É, ele viu que perdeu tempo, ele está agora querendo ganhar tempo fazendo coisas boas, coisas que chamem atenção. Dona Marta fala de Noel com a intimidade de quem se comunica com o espírito do compositor mesmo quando não está em transe e trata desse assunto de peito aberto. Mas hoje ele está aqui? Agora? É claro, a responsabilidade do trabalho aqui é dele. Eu posso perguntar onde que a senhora está vendo ele? Ele está assim. Em que lugar? Ele, ele, enquanto eu estava querendo, ele estava aqui na direção da máquina falando para mim. Ah, é? E agora? E agora ele está aqui. Aqui? Aqui. Daqui a pouco ele anda por aqui. Mas ele está só escutando? Ele está só escutando. O mais incrível ainda, nas noites em que o centro espírita de Dona Marta lota de pessoas em busca de mensagens de parentes que já morreram, ela diz que incorpora o espírito de Noel. Se é assim, eu fiz uma pergunta para ele. Eu gostaria de saber se lá é tão bom assim. Olha, é bom quando a gente está bem. Os primeiros 13 anos foram horríveis. Depois dos 13 anos, quando eu baixei lá em Atibaia, foi que eu encontrei uma gente assim, muito boa, que me recebeu com muito carinho, mas que me pôs uma disciplina. Esqueça vício, procure virtude. E quando nós aprendemos a trocar o vício pela virtude, aí sim, nós vamos encontrando a felicidade. Por entre estrelas vim cantando pelo céu Esse homem é considerado pelos espíritas como um fenômeno. Ele incorpora alguns dos maiores compositores da música brasileira. Em transe, vai cantarolando baixinho as músicas que recebe. O espírito transmite, transmite, eu rececato mentalmente em termos de música, e passo para um gravador. O mais frequente é Taúfo Alves. Este samba não é meu O samba não entende mesmo nada Tem Lamartine e Babo. Estrelas já olham a terra Cidades Campos da Serra Yari Barroso O médium Jorge Rizzini garante que não tem qualquer aptidão para a música. Adoro música, gosto muito de música, mas não toco nenhum instrumento. Mesmo sem vocação, ele já gravou vários discos com as músicas que recebeu. e com autorização das famílias dos compositores. A produção não para. Cada compositor tem seu estilo. A pessoa vai ter cerca de 15 compositores. Mas as músicas não se limitam a compositores nacionais. Como é que o senhor faz no caso da música clássica? Cucutini, por exemplo. Alguém fica cantando em tons altíssimos. Como é que o senhor reproduz isso? Vamos dizer uma área, tem um dó de peito. porque eu ia cantar o lento, eu vou lá, né? La pree! Que meraviglia é do universo imenso que não se limitam. Esta música teria sido recebida do espírito de Giacomo Puccini, compositor italiano que viveu até o início desse século. Nós levamos as gravações de músicas psicografadas por Dona Marta e por Jorge Rizzini para serem analisadas por Almir Chediac, produtor musical e professor de música. Ele é estudioso de vários dos mais importantes compositores brasileiros. Acabei de ouvir algumas músicas psicografadas, né? De Noel, de Ari, de Lamartine Babo e eu não consigo realmente reconhecer esses compositores nessas músicas. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria... E você, o que diz disso tudo? Se acredita que espíritos se manifestam, ligue para 0800-7090-81. Se acha que a ciência explica esses fenômenos, ligue para 0800-7090-82. e se pensa que tudo isso não passa de ilusão ou fraude, ligue 0800-7090-83. A ligação é de graça. Televisão, gravadores, podem captar vozes que viriam de um outro mundo? Nossa equipe leva as pitas gravadas para o maior especialista do país. O que ele encontrou? E por que o Vaticano autorizou um padre a estudar esse estranho fenômeno? A seguir, a transcomunicação. Comunicação com o mundo dos mortos. É a chamada transcomunicação. Na Europa, um homem se destaca nestas pesquisas. O engenheiro e físico alemão Ernst Zankowski. Perito das Nações Unidas, professor de duas universidades na Alemanha, Zankowski montou na sua casa em Mainz um laboratório que, diz ele, faz contatos imediatos com o além. Esta é uma parte do resultado das pesquisas do professor Zankowski. Neste laboratório já foram gravadas, segundo ele, mais de 25 mil vozes do além. Todas vieram através do rádio, são vozes em alemão. A foto é da menina austríaca Katarina Hulig, que morreu de câncer em 96. Katarina tinha apenas sete anos. O professor Zankowski diz que grava com frequência a voz da menina. Nas mensagens, segundo ele, Katarina pede para tranquilizar seus pais. Diz que está bem e feliz. Além de muitas mensagens soltas e aparentemente sem sentido, Ernest Zankowski guarda gravações de conversas com amigos que já morreram. Hora da demonstração. O professor sintoniza o rádio para as ondas curtas, desliga o aparelho por alguns instantes e dispara o gravador com o microfone embutido, lançando um apelo para os amigos do além. Estou com visitantes do Brasil, diz ele. Por favor, façam algum contato. Zankowski começa a ouvir o que gravou. No meio da transmissão de uma rádio russa, ele encontra uma voz paranormal em alemão. segundo ele, a voz que não se identifica diz em tom de bom humor. É interessante esta experiência que vocês estão fazendo. para ele, mais importante do que a tecnologia é o poder da mente. Através dos anos, afirma, ficou muito claro para mim que é preciso ter faculdades mediúnicas para ajudar a influenciar os equipamentos eletrônicos. oito horas da noite, centro do Rio de Janeiro. Esse grupo se reúne uma vez por semana para captar vozes do além. Na primeira gravação, é usada a técnica do cochico. O grupo pede que eu participe. A frase escolhida é que entre todos os povos a paz possa reinar. São apenas alguns minutos de gravação. Na hora de revisar o que está registrado na fita, surgem coisas muito estranhas. Está fazendo com amor. Parabéns. Olha só. Veja agora. A qualidade do que se ouve é muito ruim e muitas vezes parece pura interpretação. Está ouviu? Eu ouço mas não consigo identificar. Não consigo ouvir o que está fazendo com amor. Agora é a vez da técnica considerada mais eficiente. É sinfonizada uma rádio em uma das curtas. Geralmente, a gente escolhe uma estação em alemão. O alemão, né? É o alemão. Que é totalmente diferente do português. Do português. E a gente não confunde. A rádio é gravada por alguns minutos. Na hora da reprodução, no meio da narração em alemão, eles descobrem frases em português. Aí tem duas vozes, tá? Ele fala assim... Eu te vi me exato não. Fala assim... Você está down. Eu te vi me exato não. Eu te vi me exato não. Aí depois ele fala assim... Vou buscar o antídoto. Eu te vi me exato não. Eu te vi me exato não. Eu te vi me exato não. para a nossa equipe. Eu me afalador, né? E aqui depois tem a glédio gravando. Detrás, depois disso. A glédio gravando. O que está a voz original do rádio? Do locutor? Foi deformada. Deformada. Como deformada? Não sei. Nós resolvemos levar essa gravação para exame no laboratório de fonética forense da Unicamp, em Campinas. O chefe do laboratório, Ricardo Molina, fez uma análise detalhada dos sons que estavam na fita. Na primeira parte, na técnica do sussurro, só havia isso. Sussurro, segundo ele. Então, isso que está aqui, tipo, dê essa mão, estão fazendo com amor, é a interpretação de trechos do sussurro? De trechos por causa da presença de ruído. Por que é feito com sussurro? Porque o sussurro, ele é um tipo de voz que não tem o que a gente chama de frequência fundamental. As cordas vocais não estão vibrando. Seriam trechos do sussurro que misturado com esse ruído de fundo podem, eventualmente, dar uma outra interpretação. Para analisar a segunda parte da gravação, a da rádio em ondas curtas, ele contou com a ajuda de Carmen Bolognini, que é professora de alemão na Unicamp. E o resultado foi parecido. Não encontraram nada que pudesse ser interpretado como vozes do além. Você não ouviu nada em português que se aproximasse de você, está down ou buscar um antídoto? Não. Você só escuta a voz em alemão? Só. o antídoto é experimentieren und so. O final de uma palavra em alemão e mais duas. Experimentieren é uma und so. Aí ele junta e dá a impressão de antídoto. Exatamente o que está aqui. Eu vou separar só o antídoto. você vai ver que você vai começar a não escutar mais o antídoto. Se a gente separa ela bem. não. Não achou nada disso aqui, é a maior frase que seria registrada. Atenção, Dornelis e Eglédio, gravando. Não ouvi nada. Esse trecho está muito ruidoso, aí realmente a gente não consegue escutar nem o que está sendo dito. Você acha que é isso que basicamente aconteceria, então, nesse caso, pessoas querendo muito escutar determinadas coisas? Bem, a expectativa faz metade já, né? Quer dizer, faz 80%. Existe alguma coisa objetiva, como eu já falei antes, né? Existem algumas vogais que batem realmente nos pontos, né? E aí, você tendo uma expectativa, você pode completar o quadro. Para a maioria dos teólogos europeus, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la é discutível. E afirmar que é possível entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Mas um padre francês e teólogo respeitado aqui de Paris não só acredita em transcomunicação, como conseguiu o apoio do Vaticano para as suas pesquisas. O padre François Bruni fala seis línguas e há mais de 20 anos acompanha e estuda os resultados das pesquisas sobre transcomunicação. François Bruni exibe com orgulho a imagem de um abade recebido através de transcomunicação por um pesquisador alemão amigo dele. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de Alois Wiesinger, austríaco falecido há 43 anos. Wiesinger, que viveu sete anos no mosteiro brasileiro, dedicou a vida aos fenômenos paranormais. Alois Wiesinger. Alois Wiesinger. Nosso programa termina aqui agradecendo a participação do público que nos ajudou a chegar a uma conclusão sobre o estranho fenômeno da mediunidade. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal.